0,41% no último mês, após uma alta de 0,34% em abril. Três das oito classes de despesas registraram taxas de variação mais elevadas. A principal contribuição para o avanço da taxa da inflação partiu do grupo Habitação, sob influência da tarifa de eletricidade residencial, que passou de uma alta de 0,78% em abril para avanços de quase 4% em maio. Os demais aumentos ocorreram em transportes e comunicação, com destaque para a gasolina e a tarifa de telefone residencial. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora. É de graça. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia Muito mais que rádio Educadora A voz do povo Ivan Schutzer São 11 horas e 59 minutinhos agora. Agora ponto final na voz do povo para estabelecer o colóquio desta quinta-feira com Caio Bortolã. Caio Bortolã, bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve ver nesta quinta-feira, dia 7 de junho de 2018. Junho é um período em que políticos importantes aqui de Limeira fazem aniversário. Ontem fez aniversário o ex-prefeito Paulo Radich. No próximo dia 8, amanhã, portanto, faz aniversário 8 ou 9, o ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Eliseu Daniel. Ontem fez aniversário também o Ítalo Ponzo, ex-secretário municipal, nos governos do Silvio Félix. Mas, mês de junho e os seus aniversariantes, hoje é dia da... citou o Ralf Silva, que te marcou também na publicação, dia da liberdade de imprensa hoje? É, eu desconhecia. Eu desconhecia essa data. O Ralf mandou para cá, eu registrei, mas eu desconhecia que hoje é o dia da liberdade de imprensa. É que tem o dia da imprensa, o dia do jornalismo, o dia do jornalista, o dia do radialista, o dia do rádio. Dia do radialista, por exemplo. São tantas datas que se confundem, né? Então, e tem... não é só por isso, é por algumas coisas também estranhas. Radialista, por exemplo, tem dois dias. Tem dois dias. Um é novembro, outro é setembro. Um dia... o dia oficial, oficial, com data conferida lá no Congresso Nacional, do radialista, é o dia do... me ajuda aquele radialista antigo... O Ket Pinto. Cantor, não, que era compositor... Ariba Arroso. Ariba Arroso? Ariba Arroso? Aquele do queixinho, o queixinho pequenininho, assim, lá do Rio de Janeiro, esqueci. Então, aquele do queixinho pequenininho não é o Rosa, mas radialista, o Ariba Arroso, que compôs a Aquarela do Brasil. Então, então, que seja Ariba Arroso, a data de nascimento dele é porque ele era radialista, narrador de futebol, não é isso? Isso. Exatamente. Então, é ele mesmo... E não gritava gol, usava uma gaitinha. É, é, é. Lembro vagamente dessa história. Então, esse é o dia... o dia do nascimento dele é o dia oficial do radialista. Porém, o sindicato do radialista do Rio de Janeiro, que é o primeiro sindicato de radialista do Brasil, reconhece oficialmente a data, como o dia do radialista, o dia em que no governo Getúlio Vargas a profissão foi reconhecida. Então, se celebra o dia do radialista no Brasil em duas datas. Uma oficial e essa, que é uma data que a categoria reconhece como sendo a mais importante. Então, até essas coisas também. Por isso que eu estou em dúvida se hoje é realmente o dia da liberdade de expressão. Agora, dia da liberdade de expressão... É todo dia. A gente tem que celebrar todo dia. Todo dia. Sabe, Ivan, eu ando um pouco decepcionado, para não dizer muito decepcionado, com o Facebook. É. Aliás, a empresa Facebook está adotando medidas de combate... Você se dizia no dia, Ivan. Medidas de combate às fake news. Hoje pela manhã, eu ouvi uma entrevista da Marina Silva à Jovem Pan, e ela disse, fake news é um termo bonito para designar mentira. Então, o Facebook, a empresa Facebook, toma medidas para controlar as mentiras na rede. Porque há uma proliferação, há uma mentirada nessa rede e as pessoas acreditam na notícia falsa, na fake news. As pessoas acreditam. Acreditam a ponto de disseminar, ajudar a disseminação. Acreditam, compartilham, disseminam. Sabe o que o Facebook está fazendo nos Estados Unidos? A associação com grandes veículos de comunicação, como a CNN, que tem um viés político partidário. Lá é comum. Aqui no Brasil, os veículos têm viés, mas escondem. E a Fox News também tem um viés. Fox News mais alinhada com os republicanos, a CNN mais alinhada com os democratas. E produzirão conteúdo, esses grandes veículos da imprensa americana, para o Facebook, que é uma grande plataforma, não há dúvida. O Facebook, quando bem usado, é muito legal. Agora, não é sempre que ele é bem usado. Então, nos Estados Unidos, a partir dos Estados Unidos, há uma associação do Facebook com grandes veículos, não só da mídia eletrônica, mas da mídia impressa também. E também há um trabalho sendo desenvolvido, como você gosta de dizer, a passos de cagado, para não eliminar, porque eliminar é impossível, mas pelo menos diminuir a difusão de notícias falsas, de fake news, de mentiras na rede. Ah, aqui no Brasil andou dando uma confusão por causa disso, porque um dos grandes disseminadores de fake news no Brasil é aquele MBL, Movimento Brasil Não Sei Das Quantas, do Kim Kataguiri. E o Facebook se associou a algumas empresas para monitorar isso, essa coisa da disseminação de fake news, no Facebook em particular, para combater isso. E o MBL entrou na justiça para proibir isso, proibir essa empresa associada ao Facebook de atuar aqui. Eu não li nada. Eu li sobre isso. Não li nada sobre isso. Eu li sobre isso. Chegou a entrar na justiça. Mas acho que a esquerda mente também, não é só o MBL que é alinhado à direita, a esquerda também mente. Não, 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 eu não estou falando de esquerda à direita aqui, eu estou falando de fake news. Fake news, notícias falsas, vem da direita, vem da esquerda, vem de todas, mas principalmente... O grande problema são as fake news e é o consumo. E é o consumo. Mas principalmente de grupos políticos. É, o que motivou o Facebook, uma das razões que motivou o Facebook a contatar e fazer associações com grandes veículos da mídia americana, é o fato de que as fake news ajudaram a decidir a eleição presidencial americana em favor de Donald Trump. Porque espalhou-se notícias falsas sobre a candidata Hillary Clinton. E o Donald Trump foi o principal favorecido dessa mentirada toda na rede. Então, nós estamos há poucos meses de uma eleição e que bom vai ter eleição e certamente o Facebook será uma ferramenta para difusão de fatos mentirosos acerca de todos os candidatos. Todos eles serão expostos, todos eles serão ofendidos em algum momento, todos eles terão máculas na sua reputação. E o Facebook tem mesmo é que ficar diligente com relação a isso. Porque nós, da imprensa tradicional, tomamos cuidado com isso. O jornal impresso, a emissora de rádio, a emissora de TV, a imprensa tradicional toma cuidado com a apuração dos fatos para divulgá-los. Teve um ministro do Supremo, que agora tomou... Quem foi o do Supremo que agora tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral? O Fux? É o Fux, que é o presidente do TSE? Na última eleição era o Dias Toffoli. Agora você me pegou essa informação. Eu acho que foi o Fux que tomou posse do Tribunal Superior Eleitoral. E ele deu uma declaração... Eles revezam, né? Sim. Como aqui em Ribeira, na Justiça Eleitoral. Nas outras instâncias, né? Mas ele deu uma declaração no seguinte sentido, que essa veiculação... Isso é tão comprometedor. Isso pode criar um estrago tão grande, um direcionamento, como é o caso lá da campanha norte-americana, que elegeu o Trump. Pode colocar... Pode comprometer mesmo a democracia. Sim. O processo democrático, a própria democracia como instituição. A ponto de que o Fux dizia o seguinte, que se isso for identificado, é passível de anulação de uma eleição. Eu duvido, eu dou que chega a esse ponto. Não. Mas que se permite identificar a origem das fake news, que tem influência, que tem influência sobre o resultado eleitoral, é possível. Tanto que nos Estados Unidos se identificou que a fonte das notícias, das fake news lá, era a Rússia. Sim. Tem uma expressão muito antiga, que é o tal travesseiro de penas, não é, Ivan? Uma vez jogado contra um ventilador, as penas se espalham e aí... É uma metáfora, né? É uma metáfora para explicar como alguma fala irresponsável pode provocar um dano irreparável. Ou o chinês que diz que a pedra atirada, a flecha atirada e a palavra dita não voltam mais. É. Por isso que eu sempre falo que a gente, quando fala nesse microfone aqui da educadora, a gente tem que ter responsabilidade. Às vezes as pessoas cobram da gente uma maior contundência. Já passei por situações assim. Ah, Ivan, mas você tem que ser mais duro, aí você tem que ser mais contundente, você tem que pegar mais pesado. Gente, é preciso ter responsabilidade. É claro que a gente tem que pegar pesado com governantes que não andam nos trilhos corretamente, que comprometem a qualidade de vida da população. Mas a gente tem um limite, e o limite é o limite da responsabilidade. O João Messias pergunta aqui, toda a mídia nacional, e ele troca as letras aqui, é contra a pobreza, a pobreza, não é? Ou defende a pobreza. Acho que toda a mídia nacional, todo o cidadão de bem... Não entendi isso, né? Eu vou tentar explicar. Não entendi o questionamento do amigo. São contra a má distribuição de renda. A distribuição de renda desigual. Ah, é nesse sentido, sabe? Acho que é. Que gera a pobreza. Os veículos, de uma maneira geral, não são contra os pobres, as pessoas pobres. Pelo contrário, nós aqui da Educadora, estamos alinhados com a população, sobretudo a população mais pobre. Mas nós somos contra o estado de pobreza. Vamos colocar assim, para evitar qualquer tipo de confusão. Nós lutamos por uma melhor distribuição de renda. Acho que foi isso que ele perguntou, né? Se os veículos são contra os pobres ou a favor dos pobres, são a favor das pessoas mais pobres, da população mais carente. Qual a palavra pobreza? Qual o sentido que ele quis dar na palavra pobreza? Eu fiquei nessa dúvida. Acho que nesse caso, pobreza financeira, não é isso? Falta de dinheiro. É. Bolso vazio. Acho que é isso. Pobre as pessoas. Agora, Ivan, quando a gente fala de liberdade de imprensa, liberdade de expressão, e quando eu digo que ando um pouco cansado das manifestações que vejo, que leio no Facebook, sabe, Ivan, eu tenho desistido de publicar comentários no Facebook, tenho desistido de republicar alguns posts, como aquele que você publicou essa semana do Leandro Karnal, se você defende o regime militar, comece a agir como se age durante o regime militar, não opine mais, não dê mais opinião, porque as pessoas andam raivosas. As pessoas estão disseminando ódio. É um discurso geral de ódio. As pessoas são agressivas, verborrágicas, violentas. Virulentas. São nas redes sociais. Não pensam sequer um segundo antes de ofender a esse ou aquele sem a menor base. Então, eu tenho evitado fazer comentários ou fazer publicações, porque eu cansei de apanhar no Facebook. E eu não vou entrar... Sei como é que é. Eu não vou entrar num debate com quem não sabe debater, com quem não tem base para defender as suas teses. Eu desisti também, não só por isso, por causa da virulência, da raiva das pessoas, mas porque o Facebook também não é lugar para um grande debate. Para um debate sério não é. De debates... Ainda não é. Pode até ser um dia, mas ainda não é. É, debates de temas profundos. Esses dias eu fiz uma publicaçãozinha, uma bobagemzinha qualquer que eu publiquei lá sobre a Petrobras. Nem era sobre a Petrobras propriamente, era sobre o retorno do abastecimento aos pós-de-combustíveis, que estava voltando ao normal. Mas que a condição, a política da Petrobras, implantada por esse governo, continuava mesmo. E começou uma discussão, apareceu um cidadão lá, querendo discutir essa questão da Petrobras, se empresa estatal, se empresa privada. E aí aquilo tomou uma proporção tal que eu parei e falei, não, não adianta. Aqui não é o espaço para a gente discutir. Não, e não é o espaço para a gente, exige você escrever muito para você discutir um tema profundo como esse, complicado, complexo como esse. Eu particularmente evito responder. Porque quando eu publico um comentário, partamos do princípio que nós vivemos num país democrático. Então, quando eu publico um comentário, seja ele qual for, sobre que assunto for, for um comentário pertinente ou impertinente, que você concorde ou que você não concorde, e o meu comentário está ali, a minha opinião está ali. Então, eu não entro em discussão. As pessoas podem comentar à vontade e eu não entro em discussão. Raramente eu entro em discussão. E se a pessoa me ofender muito, eu bloqueio a pessoa. E se a pessoa escrever qualquer coisa a meu respeito, que não tenha como provar, desairosa, mal educada, ofensiva, eu denuncio ao Facebook e já consegui, inclusive que algumas publicações fossem retiradas da timeline do Facebook, de pessoas falando mal de mim, pessoas que mal me conhecem, pessoas que não sabem nada a meu respeito. Mas falam mal de você. Porque discordam do meu ponto de vista. Não, mas não só por isso. Porque você é uma pessoa pública, pô. Certo? Você é uma pessoa pública. Você é o Caio Bortolan da Rádio Educadora. Certo? Isso tem um peso. Na nossa sociedade isso tem um peso. E é lógico, né, meu, que, pô, você vai, você entrar no Facebook, nesse terreno, que é o Facebook, você entra lá com o seu nome, que é o nome de uma pessoa pública. Rapaz, você vai encontrar lá uma meia dúzia que vai cair de pau em cima de você. Você não tem a menor dúvida. Eu acho que cada um lida aí com isso. A gente tem de aprender. Com isso. Com a sua maneira. Eu, no começo, no início dessa minha participação no Facebook, da minha página no Facebook e tal, que tem muita gente, né, no início eu recebi umas pauladas e eu queria retrucar. Eu, pô, 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 pô. da vida brigando, vou parar com isso, deixa o cara me bater, pode bater à vontade, pode falar o que quiser, às vezes eu retruco com alguma, tento esclarecer, mas vejo que tem gente que não quer ser esclarecida não quer, o cara quer ficar com a velha opinião formada sobre tudo o que eu vou fazer mas é fundamental que se diga para nós profissionais da imprensa nós temos opinião aliás, nós recebemos para dar opinião e nós temos de aprender a lidar com os haters e sobretudo nós não podemos nos intimidar ante a qualquer tipo de pressão eu sou um defensor da democracia eu não quero ver meu país novamente entregue nas mãos dos militares eu não quero ver meu país novamente sendo uma ditadura militar, como foi uma ditadura de qualquer coisa militar, civil então eu faço defesas públicas da liberdade da liberdade de opinião da liberdade de expressão da democracia da escolha pelo voto agora ficou comum dizer, Eva que eleição com urna eletrônica vai ser fraudada ora eleição com urna de papel com urna de papel e com cédula de papel é fraudada com muito maior facilidade as pessoas repetem conceitos que não estudaram a respeito daquilo lamentavelmente a gente tem de jogar limpo você está dizendo que a eleição com urna eletrônica vai ser fraudada ontem o STF inclusive determinou a continuidade da urna eletrônica a urna eletrônica é um computador que pode ser fraudado em algum momento pode sim será fraudado? não sei já houve fraudes? não sei eu não tenho como provar que houve fraudes então eu não posso repetir feito um papagaio que eleição com urna eletrônica vai ser fraudada porque a eleição com a cédula de papel é muito mais fácil de fraudar com a cédula de papel é muito mais fácil de fraudar lamentavelmente as pessoas que vão às urnas no Brasil são obrigadas a fazê-lo grande maioria do eleitorado vai às urnas no Brasil porque o voto é obrigatório o voto deveria ser facultativo vota quem quer aí vota a pessoa com o maior interesse pela política porque o grosso da população brasileira não se interessa pela política essa revolta que se dá hoje é a revolta do bolso todo mundo está sentindo no bolso um grande período de recessão está faltando dinheiro para que nós possamos fazer o que nós fazíamos há alguns anos com maior tranquilidade hoje o orçamento está bem apertado está dando para fazer menos coisas com o nosso dinheiro o nosso dinheiro perdeu valor e nós perdemos poder de compra aí é que está a razão de todas essas revoltas é uma razão financeira Iva as brigas que há em redes sociais já que nós estamos falando de redes sociais as manifestações que há por aí não são por outra razão senão pela razão financeira é o bolso é por isso que tem tanta gente que diz que vai votar no Lula ainda que o Lula esteja preso e vai continuar preso ele tem pelo menos uma pena ele deve ser condenado em outras instâncias em outros processos que tem de 12 anos e um mês de prisão porque as pessoas lembram daquele bom momento da economia dos governos Lula é essa lembrança que motiva o brasileiro a dizer que vai votar no Lula naquela época eu comprei televisão eu fui viajar de navio eu viajei pela primeira vez de avião eu tinha mais fartura na minha mesa então é por isso que eu vou votar no Lula então não há uma razão mais profunda do que essa o bolso do eu vamos lutar vamos lutar para tirar o governo que está aí e colocar alguém que resolva as nossas questões isso é óbvio essa é a esperança de todo cidadão mas só se pensa nisso é um pensamento raso lamentavelmente mas só se pensa nisso infelizmente só se pensa em votar em alguém que possa resolver o problema da economia e transformar a minha vida novamente num passe de mágica é transformar a minha vida novamente a minha vida tem que melhorar e eu preciso votar num cara que vai melhorar a minha vida como já disse aquele assessor de um presidente norte-americano numa eleição numa campanha que o cara tentou ir por um caminho nas propostas que ele estava apresentando para o eleitorado o assessor virou para o candidato a presidente e disse é a economia estúpido falou para ele é economista quer dizer vai batendo na tese da economia que você conquista o coração do eleitorado já disse lá o assessor do presidente dos Estados Unidos uma frase que ficou famosíssima é a mesma coisa por aqui agora não existe passe de mágica varinha de condão nesse negócio não gente é sacrifício o Ovidio pergunta o que nós achamos do Aécio Neves se defendendo das acusações sobre ele acho que é normal o Ovidio você conhece algum político corrupto vamos citar um exemplo conhecido por todos Paulo Maluf passou uma vida dizendo que era inocente não tem nenhuma condenação contra mim Paulo Maluf foi para a cadeia com mais de 85 anos passou a vida dizendo que era inocente o Aécio vai dizer que era inocente também o Leandro Santos Silva concordo com vocês esse post do Leandro Carnal compartilhei do perfil do Ivan e um cidadão ficou discutindo até quase uma hora da manhã só parou porque eu disse que eu prefiro dormir mesmo assim na manhã seguinte ele queria continuar provando que eu estava errado e deveria pagar a minha opinião o mundo está chato demais e o Anderson Nascimento disse que o pior movimento é o do voto nulo também concordo o movimento do voto nulo é perigosíssimo perigosíssimo ele te induz a não votar leva você a não votar e está todo mundo de saco cheio todo mundo de saco cheio de todo e qualquer político ninguém quer votar ninguém quer votar então aí eles plantam essa ideia olha anule seu voto anule seu voto anule seu voto e tem fake news nesse meio também claro que tem inventam a mentira de que se anular 50% dos votos mais um acaba com a eleição o que é mentira também então o candidato é eleito com 50% mais um dos votos úteis eu não vou votar você não vai votar se 10 pessoas forem às urnas e um candidato tiver 6 votos mas ele vai ter 5 e um décimo esse cidadão que tiver 6 votos é eleito presidente gente todo candidato a qualquer tipo de eleição tem um teto um teto o que é o teto o teto é o número máximo de votos que ele vai conseguir isso é matemático isso é estatístico isso é comprovado cientificamente todo candidato seja ele quem for qualquer cargo ele tem um teto uma capacidade de conseguir votos que vai até aqui mas que isso não chega lá então você imagine um candidato que tem uma capacidade desse tamanhinho ele sabe que ele vai concorrer com outro candidato que tem uma capacidade desse tamanhão ele não vai se eleger nunca ele já sabe matematicamente cientificamente ele sabe que ele não vai se eleger é se ele tiver índices de aprovação parecidos e índices de reprovação parecidos também não vai se eleger porque tem candidatos que tem índice de reprovação altíssimos e esses não mesmo que tenha um bom índice de aprovação não vão ser eleitos jamais e é esse cálculo e é esse cálculo que define o teto é esse cálculo que define o teto do caso então ele sabe que ele vai ter 10 mil votos ele vai concorrer com um cara que vai ter 15 ele já perdeu a eleição antes de começar a eleição ele já sabe que ele já perdeu a eleição o que ele faz? prega o voto nulo gente, não vão votar não não vão votar não a turma desse povo desse candidato aqui não vai votar cai o teto dele mas a turma dele vai votar ele trabalhou a turma dele pra ir votar pronto, ele tá eleito é essa a jornada é essa a jornada até quem diga que a Manuela Dávila do PCdoB vai abandonar a sua candidatura pra apoiar o Guilherme Boulos do PSOL a esquerda é mais politizada no Brasil a esquerda sabe fazer mobilização a esquerda sabe fazer campanha política a direita não sabe a esquerda será representada pelo Ciro Gomes no eventual segundo turno Ciro Gomes vai abarcar apoios do PT do PSOL do PCdoB toda a esquerda vai apoiar o Ciro Gomes pode ser até que ele receba caso ela não vá pro segundo turno o apoio da Marina então vai se tornar certamente o Ciro Gomes terá o apoio do Lula então vai se tornar uma candidatura robusta e o outro lado o centro a direita não sabe fazer nada disso que a esquerda sabe fazer não sabe fazer manifestação não sabe fazer campanha política e é absolutamente fragmentada a direita brasileira tem desde a extrema direita com Jair Bolsonaro aí vem Flávio Rocha e tem outros tantos nomes que não decolam Alckmin não decola Álvaro Dias não decola e aí você vai somar uma porção de nomes de candidatos perdidos que não sabem o que fazer com uma esquerda consolidada porque quando Ivan fala de teto e de piso eleitoral a esquerda sabe fazer os votos do Lula migrarão para Ciro Gomes isso é fato então a esquerda tem um caminho muito mais claro pela frente do que a direita a direita a direita não se entende eu não sei se isso acontece da maneira como você está falando essa coisa de transferir voto eu não sei se funciona assim tão certinho viu Caio Bortona mas em todo caso é o que andam falando tem uns amigos aqui falando dessa coisa da fraude nas urnas é um assunto que me parece que está primeiro eu quero cumprimentar a Célia Busato nosso ouvinte de todos os dias que hoje é aniversário dela beijo pra Célia parabéns pra Célia parabéns muita felicidade feminiana como eu muitos anos de vida viu Célia com saúde e paz principalmente mas tem muita gente comentando aqui Caio a questão da fraude a possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas ela existe sim mas não é na proporção que as pessoas estão pensando imaginando que seja Ivan fraude fraude em urna eletrônica para as pessoas entenderem é mais ou menos como quando você compra uma casa num condomínio fechado o condomínio fechado tem muros altos tem concertina tem portaria tem ronda tem uma cabine blindada na entrada para um visitante entrar ele tem que se identificar tem que mostrar RG tem que tirar uma foto e virou e mexeu nós estamos falando de assaltos em condomínios fechados com toda a segurança que há com toda a tecnologia para a segurança que há ainda assim há bandidos que tem a técnica do crime que dominam a técnica a técnica do crime e que conseguem entrar em condomínios fechados super seguros seja um condomínio de apartamentos ou seja um condomínio de casas então é evidente que a urna eletrônica pode ser fraudada agora você fraudar um pedacinho de papel porque no Brasil vota todo mundo vota o idoso vota o analfabeto é obrigatório o idoso muito idoso analfabeto ele vai lá votar tem aquele quadradinho ele faz um x ali entre um quadradinho e outro entre o quadradinho do Caio e o quadradinho do Ivan ele não sabe escrever ele faz um x e aí tem os escrutinadores lembra dessa figura dos escrutinadores que vão separando voto por voto que podem sim direcionar o voto para quem eles quiserem podem direcionar para o Caio para o Ivan então possibilidades de fraude há no ambiente da tecnologia não tem 100% de segurança e no ambiente totalmente analógico olha essa coisa da fraude na proporção que está se falando agora nas urnas eletrônicas surgiu quando quando o Aécio perdeu a eleição para a Dilma o PSDB imediatamente entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral para a revisão de toda a eleição porque o PSDB acusou acusou uma fraude disse olha houve fraude a Dilma só ganhou porque agora nessa segunda eleição depois ela acabou sendo empichada a Dilma só ganhou porque houve fraude houve fraude era eu que era para ganhar o Aécio entrou com essa representação em nome do PSDB o PSDB em nome dele dizendo que houve fraude o TSE fez uma grande investigação em torno disso porque até aí até o próprio nome do TSE foi para o embrulho foi junto no embrulho se houve fraude não pode ter havido fraude sem participação do Tribunal Superior Eleitoral não é isso o TSE fez uma grande investigação disso e no final o TSE rejeitou a ação do Aécio Neves dizendo que não houve essa fraude do jeito que na proporção que o o Aécio o PSDB alegava e reconheceu a votação a eleição da Dilma até porque o problema do Aécio Aécio e Dilma ficaram muito próximos ali na nos números a diferença foi muito pequena foi muito pequena onde é que o Aécio quebrou a cara em Minas todo mundo sabe disso a eleição dele em Minas foi uma eleição que ele não esperava ele tomou um cacete em Minas com um negócio terrível foi aí que ele perdeu ele perdeu a eleição na casa dele Minas que elegeu inclusive Fernando Pimentel que está implicadíssimo em denúncia de corrupção do PT o Aécio perdeu a eleição para a Dilma na casa dele em Minas Gerais essa que é a verdadeira história bom aí o o Tribunal Superior Eleitoral como você faz chamou gente da tecnologia da informação para e essa votação de ontem era sobre o voto impresso haver impressoras nas urnas para o cara não para o cara sair de lá com um papelzinho no bolso com o nome de quem ele votou esse papelzinho ficaria numa urna inviolável lá mas o cara poderia checar eu votei em Aécio está aqui o impresso de que eu votei no Aécio mesmo no Brasil o voto é secreto então por isso que não passou acabou não passa mas havia argumentos de ambas as partes porque aí o voto deixa de ser secreto você está expondo o voto do cidadão essa era a tese da Procuradoria Geral da República mas teve mas teve ministro que votou favorável sim teve ministro que votou favorável ao voto impresso acabou perdendo o negócio onde é que está a fraude Caio foram feitos já inúmeros ensaios pesquisas e estudos e tentativas de se quebrar o código do programa se invadir o código do programa olha o máximo que conseguiram foi estabelecer o seguinte conseguiram é uma situação preocupante que conseguiram descobrir numa urna o primeiro segundo terceiro eleitor em quem que eles votaram em quem que eles tinham votado fraudar todo o sistema é praticamente impossível eu vou eleger eu vou eleger fulano né fraudar todo o sistema pra eleger fulano até agora ninguém foi capaz de dizer que isso é possível e tem um aspecto que é o seguinte a eleição aqui em Nimeira há pouco mais de 200 mil eleitores o atual Al-Qaeda foi eleito com 70 mil 70 mil votaram em outros três candidatos somados três candidatos perdão em outros cinco candidatos somados e 70 mil não votaram em ninguém grosso modo fraudar uma eleição de 200 mil eleitores é algo relativamente fácil sim porque se o Murilo Félix tivesse tido 500 votos a mais ou Silvio Félix representado pelo filho tivesse tido 500 votos a mais haveria segundo turno então digamos que houvesse uma fraude aqui em Nimeira em favor desse ou daquele 500 votos mil votos 1.500 votos às vezes menos o próprio Al-Qaeda deixou de se eleger deputado por 92 votos numa eleição estadual então às vezes por menos a Maraíza Mato Silveira filha do Memal do Saudoso ex-prefeito Memal não se elegeu vereadora por pouquíssimos votos me veio a lembrança o nome da Maraíza por pouca coisa Ivan pouca coisa mesmo talvez 40 ou 50 votos ou talvez menos do que isso então você fraudar esse tipo de eleição é mais razoável você imaginar que seja possível não estou dizendo que houve fraude na eleição municipal atente e nem que houve fraude na eleição na não eleição da Maraíza não é isso? estou usando apenas a Maraíza como exemplo é você dizer que numa eleição dessas proporções lá no interior do Nordeste numa cidade pequenininha que tem um coronel lá no interior da Paraíba ou do Piauí que é quem manda na cidade ou um José Sarney em estados menores do Nordeste como houve há muito tempo ele foi eleito senador por dois estados é possível você imaginar naquela época era voto na cédula de papel uma possível fraude agora na urna eletrônica quando a gente fala da diferença do Aécio para Dilma Rousseff Ivan nós estamos falando de alguns milhões de votos sim então uma manipulação nesse sentido que Minas resolveria pro Aécio eu tenho a impressão que não Minas resolveria pro Aécio eu tenho a impressão que não a votação que ele esperava foi 51 milhões a 49 milhões não foi isso? ou 52 a 50 milhões nós estamos falando de 2 milhões de votos que ele resolveria em Minas não eu acredito que não resolveria é um dos maiores colégios eleitorais não é o maior estado do Brasil é o estado com o maior número de municípios tem mais de 800 municípios mas eu não acredito que só a diferença de Minas reverteria o quadro agora você tem que fraudar 2 milhões de votos você tem que fraudar meio Uruguai ou dois terços de um Paraguai para mudar o resultado de uma eleição presidencial eu acho com todo respeito a quem pensa diferente uma ilação você acaba repetindo um conceito feito um papagaio que você não consegue fundamentar é preciso entender o seguinte é possível fraudar uma eleição todo como você falou nesse porte nesse nível de Brasil inteiro eu duvido eu adoro é possível fraudar uma urna aqui é possível fraudar uma urna ali todo o processo eu duvido eu adoro agora tem um amigo aqui que está perguntando o Sérgio Sérgio Toledo porque a urna eletrônica foi abolida em outros países o Sérgio ela não foi nem lançada em outros países há países que usam sistemas eletrônicos não necessariamente igual o nosso há outros sistemas não só o brasileiro o sistema brasileiro o Brasil tenta vender esse sistema para outros países eu não sei se conseguiu vender para outros países se outros países seguem o modelo brasileiro você percebe uma coisa outro dia eu ouvi uma entrevista do Mr. Catra sabe quem é o Mr. Catra? é um é um rapper rapper uma coisa assim funkeiro ele tem 32 filhos sabe qual é o pensamento do Mr. Catra? é o pensamento da maioria dos brasileiros como é que o Brasil pode exportar tecnologia se nos Estados Unidos a eleição é na cédula de papel porque aqui no Brasil ela é na urna eletrônica ora o Brasil exporta a tecnologia em muitas áreas na aviação por exemplo a Embraer é um exemplo disso o Brasil exporta a tecnologia sim senhor essa é a tese do cachorro do cachorro vira lata do vira lata agora nós somos vira lata e os Estados Unidos são um um bulldog com essa histeria coletiva e eu acho que as pessoas tem razão de terem e sentirem raiva dos políticos brasileiros tem razão uma hora isso ia eclodir eclodiu agora com essa histeria coletiva o Alexandre Frota virou comentarista político o Mr. Catra virou comentarista político a Joyce Hasselman virou comentarista político referência política referência né talvez seja até candidata a senadora a Joyce Hasselman minha gente calma calma né calma o Brasil exporta a tecnologia em muitas áreas eu não sei eu não sei se o Brasil a despeito do investimento ralo né em ciência e tecnologia aqui no Brasil em pesquisa o Brasil exporta a tecnologia sim por que não poderá exportar a sua tecnologia das urnas eletrônicas nós já cobrimos eleições aqui que demoravam em Limeira quatro ou cinco dias para ter um resultado final e quando chegava no resultado final ainda não era o resultado final isso o cara pede recontar hoje com a urna eletrônica você define a questão em horas na urna eletrônica tem suas vantagens é possível fraude é possível fraude como em qualquer outro sistema eleitoral os Estados Unidos passaram pelas duas últimas eleições a eleição que elegeu as duas últimas não a eleição que elegeu George Bush foi uma fraude só isso gerou documentário que está aí na televisão para quem quiser ver a eleição do Trump também foi uma interferência também teve fraude para burro nas eleições do Trump mas lá o sistema é diferente ele ganhou com menos votos e lá tem vários sistemas porque lá determinados Estados tem mais peso do que outros colégios eleitorais não e outra coisa lá tem Estados que adotam sistemas de computação de votos diferentes eles têm essa liberdade lá para o Estado definir qual sistema que vai tem uns que usam aquele cartão tipo olerite picotado tem um que aceda papel na mão lá é uma bagunça nos Estados Unidos para falar a verdade é uma bagunça o sistema deles aqui nós temos esse sistema que eu não sei se foi vendido para outros países o Brasil tentou vender não sei se houve país que comprou mas outros países há países em que há também sistema como este brasileiro o seu sistema próprio tem outros países que adotaram o sistema eletrônico também enfim tem de tudo no mundo e em tudo é possível ter fraude mas nesse nível que as pessoas pensam que vai ter aqui não o Daí está perguntando se o sistema biométrico vai resolver esse problema não o sistema biométrico está sendo implantado só para todo mundo poder votar como é obrigatório aqui sem elevar o título de eleitor é para você ter certeza que é você que vai votar não vai ter outro no seu lugar o sistema biométrico é isso para não votar uma outra pessoa no seu lugar você vai lá e põe o seu dedo e a digital não tem duas iguais a partir daí pode haver fraude pode a partir daí pode haver fraude não essa a certeza do sistema biométrico é essa o Daíl Trevisan vai votar lá e só ele pode votar se o outro botar o dedo lá o sistema não aceita o sistema acusa certo é só isso aliás biometria tem até em portaria de clube no nosso clube tem no Grã São João tem o sócio vai lá coloca o dedo é reconhecido como sócio do Grã por exemplo ou do nosso clube e entra isso é uma coisa da tecnologia usada de maneira corriqueira o amigo está dizendo aqui Caio Ivan tipo assim o REC determina que em determinada região e determinada urna os votos do Aécio iriam para Dilma pessoa digita 45 e computa 13 o Jefferson do Granja Machado está dizendo isso daqui esse é o sonho de todo o REC esse é o sonho é o sonho de todo político aliás conseguir um cara que faça isso e na cédula e na cédula de papel não pode haver rasura não pode haver troca na hora de computar mano gente nós estamos em 2018 né isso aqui pode na hora de computar manualmente não pode ter fraude isso aqui pode acontecer pode isso aqui esse é o sonho do REC conseguir atingir entrar no sistema do Tribunal Superior Eleitoral e afetar todas as urnas é o sonho do REC eu acho que isso é impossível o Ivan para encerrar a discussão pode até fazer numa urna ele conseguir fazer numa urna mas em todas para encerrar a discussão porque nós precisamos porque as urnas não estão em rede gente encerrar o colóquio não estão em rede cada uma é um computador independente não estão ligadas para encerrar a discussão Ivan porque nós precisamos encerrar o colóquio iniciar o educador a meio dia a quem interessaria fraudar a urna eletrônica sendo que a candidata do PT a candidata do governo foi empichada perceba você pode alegar o Lula foi eleito tá bem ele foi reeleito porque havia interesse do presidente da república em fraudar uma eleição para continuar presidente depois ele deixa a presidência ele tem o candidato dele a candidata dele que ele quer reeleger então vamos fraudar de novo a eleição para que a Dilma seja eleita vamos fraudar mais uma vez para que ela seja tudo isso hipoteticamente para que ela seja reeleita e agora quem é o candidato do governo? o Temer tem um por cento de aprovação é o presidente mais detestado do mundo não é candidato a reeleição não vai apoiar ninguém porque é igual o prefeito de Limeira é bobo do candidato que pedir apoio do prefeito na eleição para deputado vai perder voto não vai ganhar voto alguém vai pedir apoio para o presidente Temer? só quem não quer se reeleger só quem não quer se reeleger o candidato do MDB é o Henrique Meirelles tem um por cento na pesquisa vai ser a maior fraude da história da humanidade porque fazer com que o bom ministro Henrique Meirelles tecnicamente perfeito um homem da economia salte de um por cento para cinquenta por cento mais um na urna eletrônica eu não vejo essa possibilidade você vê essa possibilidade? não para que um candidato do MDB continue presidente da república não essa é uma outra história eu sei que a gente está em cima da hora tem essa é uma outra discussão o PMDB o PMDB ou o MDB chame como quiser a mesma coisa o MDB gente essa é uma outra história que vai dar uma discussão se você quiser continuar isso outro dia a gente continua o MDB já foi chamado de o maior partido do ocidente lembra? lembra? na época da ditadura isso foi chamado de o maior partido do ocidente o MDB é a maior bancada do congresso e isso há muitos anos há muitas e muitas eleições e quando foi que o MDB teve um presidente? Sarney da última vez Sarney vice que era vice do Tancredo Neves era vice então essa história do MDB rapaz isso dá uma conversa dá um papo gostoso mas deixa para outra aula professor Irochi participando aqui um grande abraço para ele perguntando sobre o voto facultativo se houve uma redução para 65 anos eu não tenho essa informação como é que é? voto? se houve uma redução do voto facultativo porque acho que mais de 80 anos não é obrigado a votar 70? mais de 70 anos também não é obrigado a votar o limite é 70 se não me engano então se houve uma redução eu não tenho a informação professor nós vamos levantar essa informação e passaremos aqui nos nossos programas um abraço até amanhã Ivan até amanhã a todos boa tarde educadora até amanhã a todos a próxima eu não tenho a chance eu não tenho ação